Aqui tem um lavabo, lavabozinho, mesinha para escritório, ali cervejeirazinha, aqui é o que que é? Não? Sei lá, aqui é uma lavanderia, aqui Camila ali, aqui a sacada, estamos aqui no 27º andar, alto pra caramba, salvador inteira aqui Aí, aqui é outro quarto, aqui é outro quarto, que a gente ganhou o upgrade, outro quarto aqui, caramba Aqui tem outro banheiro, top banheiro, liguei Tudo no ar condicionado, aqui agora a suíte Max, pra tu ver, caraca, aí, televisãozinha, ar com, tudo de alto luxo, pai Olha como eu gosto Aqui o banheirão Olha aí Aqui fica o shopping em Salvador E aqui tem outra varanda, o quarto com as camas de solteiro Aqui os valores, a gente fez a reserva no Standard e ganhamos um upgrade pro Loft Só que nos outros sites tem mais baratos, no Booking, esses sites E o café da manhã custa R$37,00 por pessoa Mas é uma lavanderia O café da manhã custa R$37,00 por pessoa O café da manhã custa R$37,00 por pessoa O café da manhã custa R$37,00 por pessoa E o café da manhã custa R$37,00 por pessoa O café da manhã custa R$37,00 por pessoa Não correio aqui támã custa R$37,00 por saidor Olha aí custa É isso aí. Ok 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 Acesse o nosso site www.hub.com 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 Acesse o nosso site www.hub.com